Essas palavras antes saem da minha boca Aí eu vou dizer pro Antônio Antônio, Antônio É como se eu sesse Deus, tu não tá vendo Antônio, vamos pra uma laje Bem feita, porque lá Deus não vê a gente Não dizia que a gente dá Vamos lá pra garagem do chão, Antônio Que Deus não vai ver Tem muito concreto, né É mais ou menos isso que a gente diz conosco E com a gente mesmo Então Ponto 3 Não jureis Ponto 3, daquilo 3, tá já aqui Não jureis Nem pelo céu Nem pelo céu Nem pela terra Aí os judeus Muito mala, né Os fariseus muito mala Sem alça, mala sem alça Não carregar mala já é ruim Sem alça deve ser roubado Sem rodinha nem nada E as malas desses fariseus aqui Elas de controle remoto Já tinha rodinha Os caras eram muito ativistas, irmão Nos seus dias Os caras eram muito malos Tá aqui, ó Não jureis nem pelo céu E nem pela terra O que é que eles faziam? Eles criaram uma manobra Uma modalidade nova De juraram a Deus E qual era, pastor? Eu coloquei aqui Qual era, pastor? Eles passaram a jurar Aparece pelo tempo Pela terra Pela cidade de Jerusalém E pelas coisas sagradas Você veja que a indulgência De pensamento A indulgência de pensamento De valores A gente não diz Eu juro, filhinho Eu juro, filhinho Em nome de Deus Ele já sabe que não vai cumprir É complicado, né E ele diz assim Ó, não jure Cumpra Cumpra Hoje, mãe A gente só precisa cumprir O pacto já foi feito Quando ele morreu E o Zé esgatou Ali houve um juramento Da nossa vida Para com Deus É só cumprir Qual o senhor, entendeu? Amém Você tá jurando A gente só cumpre Amém? Só cumpre Quando eu cumpro Eu tô dizendo A minha palavra tá de pé Eu só preciso cumprir Eu só preciso viver O que ele já me prometeu Respeitar o que ele já fez Quando eu assim faço Eu tô cumprindo Meu juramento para com Deus A gente deixa de orar Aquele final de ano Eu não oro Mas aquele negócio de final de ano Final de ano Que fala nação Deus, eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Não, falta prometo Falta coisa pra prometer Em alguma circunstância Estão usando Deus Como uma balista Baseando nessa questão aí Então Até o comentarista Ele vai dizer isso Lá na frente Que antigamente Você chegava numa loja Você trabalha Trabalho Você tem carteira assinada? Não O que você faz? Mas eu sou Eu sou cristão Sou crente Jesus Assina aí Eu assinava Levava Porque havia Compromisso Com a palavra Né? Hoje Tu entra de terra E o cara pergunta Você é juiz? Não Você é vendedor? Não Você é promotor Ele se afasta Tudo quebra da geladeira Tudo vem com defeito Não, mas eu nem busco a TV Não presta Né? Não vem demais É absurdo É absurdo Muitas empresas hoje Não aceitam mais cristãos Os RH Com a religião Com a religião Com o cara É complicado É Eu Manicura Né? Eu converso com ele Gente A maioria São os crentes Olha Eu dei o seguinte Eu?